Bom dia, no âmbito da nossa rúbrica Um Documento, Uma História, estou aqui para vos falar de um fundo de família, um fundo de família da família Zé Gerneto, que é uma família que tem tido uma atividade interessante em Sezimbra na área dos banhos de praia e também na atividade de conservação de peste. Tiveram desde a longa data, desde 1860, barracas de praia, como habitualmente aqui em Sezimbra se chama e também foram proprietários de uma empresa de conservate de pesca. Este fundo está na nossa posse desde junho de 2019, já foi feito um protocolo com esta família e com este fundo e a propósito do conjunto de fundo muito interessante, composto basicamente por espécies fotográficas, foi realizada em agosto de 2019 uma exposição, Memórias de Praia e Banhos de Mar em Sezimbra, na Fortaleza de Santiago e realizámos também algum merchandising sobre esta exposição. Queria-vos contar aspectos interessantes sobre este conjunto documental fotográfico, que é o facto de ele ter sido sujeito a restauro, estar a condição, ter sido higienizado, inventariado e tratado e organizado em caixas desacidificadas, como dizem os arquivistas e os conservadores, caixas de ácido free, conta com 48 fotografias desde 1860 a 2000 e dois álbuns fotográficos de grande diversidade, além de coleções de postais e alguma documentação. É mais uma aposta do Arquivo Municipal na salvaguarda do património documental de Sezimbra, porque o nosso passado tem futuro e só a salvaguarda do património nos garante a memória sezimbrança.